Tenho em minha vida Uma pessoa E para ele eu entreguei Meu coração E hoje eu vou dizer a todos Como aconteceu Este romance lindo Entre Jesus e eu Entrei numa igrejinha Desesperado Não sabia o que era amor Fiquei enganado Foi quando eu senti Jesus Pegar minha mão Sentir que se transformava Meu coração Daquele dia em diante Nunca o deixei Pois eu nunca tinha sentido Tanto amor Assim A minha vida Completamente Dei em ti Dei a Jesus E hoje é ele Quem me ajuda A carregar A carregar minha cruz Minha paixão Dei em todos Meu grande amor Minha paixão Minha paixão Eu declaro a todos Meu grande amor Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão